LULUZINHA É uma estrela brilhar Nunca é surpresa Se alguém vem lhe agradar Vem lhe agradar LULUZINHA Eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você E estar Nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com LULUZINHA Outra vez Quero estar com LULUZINHA Outra vez Outro dia eu tive que acordar às 5 da manhã Pra ir pescar com meu pai Por que tão cedo? Não é porque os peixes fiquem nadando por lá mais cedo Ui, Mocriel, nós vamos chegar tarde à escola Não, eu acho que as pessoas acordam mais cedo pra ir pescar Porque levam muito tempo pra fisgar Mas isso é porque elas fazem tudo errado Como é que podem pegar alguma coisa se não a perseguem? Pensem bem Um peixe ficar só esperando ali pra que sirva uma minhoca num gancho num café da manhã? Talvez se fosse chocolate Enfim, meu pai disse que precisamos ter muita paciência pra pegar um peixe Porque tem que ficar sentado no mesmo lugar durante muito tempo Ei! Então é isso que o meu tem feito sentado em frente da TV todos esses anos Ele esteve treinando pra pescaria Eu tô ficando muito tonta, Lulu E ainda é pior de cabeça pra baixo, Aninha Meu Deus, Edgar Van Gogh está vendendo sua nova obra-prima na minha galeria de arte Van Gogh é um gênio O pai do Neo Ultra Pedestrismo E o que é Van Gogh? Isso é o Van Gogh Tem razão, é a maior besteira Mas o que você pode saber sobre obra de arte? Você é apenas uma menina Hum, já sabemos o bastante pra ir embora Oh! Vocês vieram buscar minha nova obra de arte para a galeria de arte Macfone Você sem dúvida deve querer saber porque eu concordo em vender esta tela que é como parte da minha alma Eu não tô nem aí Eu devo compartilhá-la com o mundo e... Ganhar 50 mil dólares eu poderia usar calças maiores Não! Deixa pra lá Ele deve comprar calças maneiras com 50 mil, né não? Que loucura Eu vou pegar um peixe maior com minha nova vara Nossa! Já fisguei um Oba! Um peixe voador Tá parecendo bolinha Nossa! Isso aqui é peixe Isso não parece com um peixe Mas podíamos usar com ovo de dardo Um peixe com ovo de dardo? Vamos jogar dardo O que será que eles estão escondendo? Justo quando a gente quer espiar o clube deles eles trancam a porta Então está na hora do Papai Noel entrar Ai! Eu acho que eu pisei em um quadro Nossa! Isso aqui é pior do que Van Gogh O que vamos fazer? Os meninos vão saber se nós entramos Eu vou pintar um novo Pronto! E agora é melhor voltarmos pro clube antes que eles descubram o que sonhou Pronto! Mas que bagunça! Eu acho que a Lulu esteve... Ah! Nossa! Lulu é uma verdadeira artista Devia estar no Louvre Melhor ainda, devia estar na nossa geladeira Mas antes eu vou dar um jeitinho Pronto! Ah! Está lindo! Não perca as esperanças! Não desisto até encontrar sua obra de arte Você não desiste? Dinheiro não é problema! Vou oferecer uma bela recompensa! Sei lá! 25 dólares! Aquelas meninas! Aquele quadro! Parece... Ih! É aquele maluco lá da galeria! Ei! Foi a Lulu quem entrou no nosso clube! Que ideia doida é essa Lulu? Invadir e roubar o nosso... Onde você deixou aquele quadro? Que quadro? Esse quadro! Há uma recompensa! Não! Não! É louco! Solta! Meu filho, eu ofereci uma recompensa E eu, Elmer McFoney, sou um homem de palavra Aqui está... 15 dólares! Puxa! Meus parabéns! O mundo das artes está aqui em peso para testemunhar o seu triunfo! Ah! Só porque ele é um gênio não quer dizer que possa andar sem calças! Eu tinha certeza de que o senhor McFoney nos convidava para a exposição de Van Gogh! Eu não sabia que os artistas se exponham! E agora eu apresento a mais nova obra de arte daquele gênio do mundo da arte! Edgar Van Gogh! O que é isso? Que é isso? O que é isso? Que, Senhor? Ei, minha amiga Nulo do Mỹ duro isso e nem precisou de números Isso significa que o quadro ainda está sonhendo Acabou recuperando o meu dinheiro Eu nunca mais compreiäter quadros novos Não chore, moço, eu sei onde está o seu quadro Está perto da lista de contas da mamãe Oh, sua mãe é uma artista? Genial Ah, isso é coisa de família Meu quadro? Toma, Sr. Van Gogh É, pelo menos a obra de arte dele serviu para alguma coisa Minha mãe faz aqueles exercícios incríveis com a cara na frente do espelho Porque ela quer parecer mais jovem, é o que ela diz Bem, eu não sei sobre isso, mas eu acho que ela esqueceu O que ela sempre me diz quando eu faço caretas Lulu, se você não parar, sua cara vai ficar desse jeito Ou talvez ela se lembre e ela esteja procurando de que jeito quer ter o rosto dela Já se perguntaram de onde vêm os bebês? Eu decidi descobrir e perguntei a minha mãe de que lugar eu vim E sabe o que ela disse? Pergunte ao seu pai Eu perguntei e sabe o que ele disse? Pergunte à sua mãe Eu acho que eles não lembram de onde eu vim Por isso eu fui perguntar ao bolinha Pelo menos ele tinha uma resposta, mais ou menos Ele disse que é de Nova Jersey Como é que ele ia saber de onde é que ele veio? O Aspira Folhas 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 Comprando presente para o papai Bom dia, senhora Palhares A luz está Lulu E um bom dia especial para o senhor, senhor Palhares Feliz aniversário Obrigado, bolinha Gentileza sua lembrar Por acaso ouvi minha pequena Lulu Eu não acredito Eu esqueci o aniversário do meu pai Pelo menos eu tenho 50 centavos para comprar o presente 50 centavos? Você precisa de domínio um dólar para um presente de qualidade Eu tenho que conseguir alguma coisa Talvez numa loja de bugingangas Como aqueles brincos Ou aquele chapéu Não Não, que tal aqueles patins? Papai tem alergia a patins Eles deixam ele super mal Eu sei onde encontrar um super presente Poxa, obrigada, bolinha Um presente perfeito Meu bom amigo, bolinha Eu sempre posso contar com ele O que conseguiu? Foi mal Estava começando a derreter Seria engraçado se não fosse trágico Eu sinto muito mesmo, Lulu E eu achei que podia ser um sorvete Mas eu vou ajudar você Nossa, mas o seu pai tem muita porcaria Peraí, isso aqui não é porcaria São os presentes de aniversário que eu dei pra ele Oba! A coisa certa Papai adora essas coisas Meu pai odeia peixe Ele sempre reclama quando tem no jantar Papai adora ver animais na TV Então ele vai gostar de ter um de verdade Sumiu 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 Meu peixe O grande vermelho Ele sumiu Eu não sabia que ele gostava tanto Eu quero ver a cara do meu pai quando eu der o presente a ele Lulu, cadê o peixe do meu pai? Eu troquei este alce por ele Meu pai vai ficar maluco Eu tenho que recuperar o peixe Mas e o presente do meu pai? Eu não sei não, bolinha Mas esse seu plano é muito esquecido Troca! Por favor, por favor, por favor! Anime-se, pai Quando o peixinho ficar maior Você poderá pescá-lo Obrigado, filho Mas não vai ser a mesma coisa Querido, venha de pressa Grande vermelho Você voltou! Isso merece uma comemoração O seu pai pode estar feliz Mas como é que fica o meu pai? Agora vamos fazer uma troca Mas como assim? Só tinha um alce Feliz aniversário, pai Lucinha! Ah, eu pensei que tinha esquecido o aniversário do seu velho pai É uma bola de canhão Genuína da guerra civil, papai É mesmo? Mas que sorte a minha Tudo saiu super bem Que bom É isso aí, pai Descanse o seu pé um pouquinho Você merece Troca! Ô, Bolinha Eu já disse a você como foi que eu pesquei o grande vermelho? Ah, não! Ah, é uma longa história Primeiro, eu pus uma minhoca no anso O Bolinha não tem jeito Eu vou ter que acabar com isso Ei, Bolinha Quer jogar bola? Olá, amigos Já vou Desculpe, pai Eu agora tenho que ir Então, o grande vermelho morreu Peraí Cadê a minha luva? Foi a Lulu Espere, Lulu Você pegou a minha luva e trocou por aquela bala de canhão Não trocou? Bolinha Como você pode dizer isso? Eu troquei por duas balas de canhão Agora eu estou pronta para o próximo aniversário Mas e a minha luva? Como eu vou consegui-la de novo? Ah, é fácil Esse peixe de novo, não! Já fez uma viagem longa de carro com seus pais? É muito chato, né? Que graça tem para uma criança ficar olhando para trás da cabeça de alguém durante oito horas Mas se tiver um irmão mais velho, as coisas podem ficar emocionantes Primeiro, brigue para valer para ver quem senta na janela E não ligue para o que seus pais disserem Duas crianças podem brigar por duas janelas Ou diga Pai, o Billy botou a cabeça para fora do teto solar Espere para ver quanto tempo demoram para perceber que o carro não tem teto solar Ou diga seu irmão para deitar no chão e pergunte aos seus pais Por que o Billy não entrou no carro lá no posto de gasolina? Então sente-se, tente curtir a valer Uma longa viagem de carro pode ser divertida LULU na caixa LULU na caixa História de Detetive E você já está sabendo do assalto ao banco? Às dez horas da manhã de hoje, o primeiro banco federal foi assaltado Os assaltantes escaparam com dez mil dólares Nossa, ladrões de banco? Bolinha Eu estou disfarçado Eu estou na lição três do meu curso de detetive Perseguição a tipos suspeitos Do tipo ladrões de banco? Que ladrões de banco? Repetindo, houve um assalto ao primeiro banco federal Os ladrões fugiram com dez mil dólares Oba, um crime de verdade E lá está o nosso suspeito Por que ele é nosso suspeito? Porque ele está andando por aí de um jeito muito estranho Talvez ele esteja olhando para os dois lados antes de atravessar Isso é o que ele quer que a gente pense Está aqui Quando o suspeito tiver sido identificado, note detalhes de sua aparência, atitudes e roupas O suspeito é um homem e... Mais alto do que eu Meu Deus, ele atravessou a rua na hora errada Viu? Os detetives são treinados para ser muito observadores Para onde ela foi? Vem logo, aquele cara é suspeito Eu vou entrar e pegar as impressões digitais com o meu pó de impressões digitais de detetive oficial E você vai distraí-lo para mim Você pode pegar as impressões digitais da porta onde ele segurou Certo Vamos pegar impressões mais frescas Assaltantes Desculpe, moço Obrigado, meu filho Ô moço Ele está indo para o estacionamento Deve ser para respirar puro Ele está tentando se livrar do pó de impressão digital que eu deixei nele, Lulu Ele está fingindo que está bebendo água Aqui está Os sapatos são bons indicadores de onde o suspeito esteve Procure atentamente terra e lama Terra e lama? Estamos procurando ladrões de banco, senão cowboys Eu vou olhar ele de perto, você distrai ele de novo, Lulu Ai! Nem quero saber por que estão atrás de mim, mas caiu fora! Lulu, me espere, Lulu Precisamos de uma amostra de cabelo Como é que é? Uma amostra de cabelo Diz aqui que podemos comparar com o que deixaram no local do crime Tá legal Mas eu não sei quanto cabelo deixaram no banco Eu peguei o cabelo E ele estava lendo o jornal de cabeça para baixo Vamos, ele está saindo do parque Opa, ele é um arrombador também Onde está a cadeirinha? Poxa, está tão escuro que eu não consigo ver nada Abarre ele, Strives Tudo bem, mas depois da meia que eu dei nele, não vai ser necessário Nossa Guarda-me a gnegue de prensa Tem os homens amarrando alguém naquela casa É nessa casa aqui, é essa aqui Ai! Tá tudo bem, vamos embora Ei! Vamos ver o que tem aqui O senhor pegou os ladrões de banco, guarda McNabb Detetive Johnson, o que está fazendo aqui? Detetive Johnson Eu estava seguindo este até o esconderijo quando este aqui me pegou desprevenido Mas nós estávamos seguindo o senhor Lulu e Bolinha não se levaram até o senhor Bom, acho que devo pedir desculpas, crianças Vocês dois são detetives de verdade Duas crianças, Lulu Palhares e Bolinha França foram presenteadas com os distintivos de Detetive Junior Na prefeitura hoje, sua participação na captura de dois assaltantes de banco Olha a bolinha, é o Detetive Johnson E ele está seguindo aquela senhora Eu já vi Guarda McNabb estava seguindo ela também Táxi! Não tem escapatória, senhora? Nós pegamos a senhora Ah, Detetive Lulu Detetive Bolinha Eu quero apresentar a minha mãe Na última vez que estuvei eu quis ir ao cinema Mas a minha mãe estava ocupada para me levar Então me disse para usar a minha imaginação e criar minha própria diversão Aí eu patinei no chão da cozinha usando minhas minhas no lugar dos patins Eu corri, eu deslizei E quebrei uns pratos Aí a minha mãe apareceu e me tirou do jogo Então eu empilhei todos os travesseiros e fiz de conta que ia escalar uma montanha Mas veio uma avalanche e eu Quebrei uma lâmpada Aí a minha mãe apareceu de novo e me tirou da montanha Então eu me tornei uma espiã numa missão secreta Me escondi no armário e gritei Te peguei! Quando a minha mãe abriu a porta Foi aí que a minha mãe desistiu e me deixou ir ao cinema Missão cumprida Missão cumprida